E aí pessoal, beleza? Vamos para mais obra do vídeo do túnel de Taguatinga, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Ali é PTG, Costa Atacadão, Uniuro, Neve Plaza Shopping. Bem ali, aquele posto de gasolina parece que já foi inaugurado. Então se você estiver passando por ali, é Vicente Pires, teu posto de gasolina ali foi inaugurado. Então, você dá uma passadinha lá para abastecer. E o Deve Plaza, do lado de Deve Plaza tem um Carrefour, ali de Águas Claras. Ali São Pires e se embora para mais um vídeo aí da obra do túnel de Taguatinga. O PTG na época de férias é tranquilo. Aliás, Clóvia Vicente Pires acaba bem ali, eu acho. Poderia prosseguir ali, prosseguir até ali naquelas lojas que tem ali, aquele estacionamento grande. Mas acaba bem ali. Passando agora para mais um vídeo. O túnel em si ficou uma maravilha. Entra ali, já sei lá na Amsteriejo. Ali da Amsteriejo já saiu na PTG. Essa parte de baixo ficou muito boa. Estava tendo um engarrafamento hoje de manhã ali. Em cima, porque eles estão fazendo a obra ali. Aquela parte escura ali vai ser escrovia. Ali será embarque e desembarque de carro e tal, etc. Ali é o jardim. Dali é o jardim, de um lado e de outro. Calma aí, calma aí, calma aí. Ali é embarque e desembarque, né? Não sei por que isso. Ali é o jardim, ali tem um jardim, ali tem outro jardim, ali tem outro jardim, ali tem... Aqui é a parte verde da parte de cima de Itaguatinga. Ali é a escrovia. A escrovia ali, ó. Ali, acredito, vai ter parada de ônibus. Ali deve ser o recuo da parada de ônibus. E... Essa parte ali, isso diminuiu a uma faixa. Então, tá dando um engarrafamento ali, ó. Diminuiu a uma faixa ali. Se ele quer escrovia, ela vai seguir adiante ali. Ali, algumas palmeiras. Essa parte ali, parece que vai ser embarque e desembarque. O estacionamento, então, não sei. Vamos ver. Ali é a praça do relógio. A praça vai ser reformada também. Cruzamento ali da comercial. Ali vai ter o recuo da parada de ônibus. Ali é o estacionamento mesmo. Ficou grande. Essa parte de baixo ali vai ser o estacionamento. Ali também eles estão reformando aquela parte ali. Acho que aqui vai passar a escrovia, ó. Acho que pelo projeto, pelo projeto, pelo que eu vi o original, há de ter uma ciclofaixa, na Sandu, não sei, né. Porque a escrovia acaba bem ali. Mas tinha que ter uma escrovia ali do Detran até Taguatinga. Tanto no sentido Detran, quanto Detran no sentido Taguatinga. Porque vem dali, ó, não tem nem acostamento sequer para vir ali, ó, de bicicleta. Então, espero que eles façam alguma coisa. Aquela terceira faixa ali que eles criaram, eles se interditaram por algum motivo. Aí ali, sempre a funil, porque fica a funilha de duas faixas, porque eles criaram a terceira faixa ali depois do poste. Então, quando for horário de pico, sempre vai dar esse problema. Aí vai engarrafar essa parte aqui, vai sobrar uma faixa ali. Vai ser de três faixas, uma faixa para acessar o túnel. Quando essa parte ali estiver engarrafada. Essa parte ali está liberada. Quem for nessa faixa ali, eu aconselho não confiar. Mesmo a preferência sendo da pessoa em si. Porque quem vem ali tem que parar, mas eu te garanto que vai ter gente que vai passar ali com tudo. Eu não confio. Mas quem quiser. Aí a gente vai passar a escrovia. Estacionamento ali à esquerda. Ali está, estacionamento já reformada. Um abraço aí para todos que estão trabalhando aí nessa obra. Um abraço para todos também, muitos que trabalharam na obra e não estão mais. Porque no começo estava uma quantidade maior, né? Em relação às escavações. E o recuo da parada de ônibus. Ali estão as palmeiras ali. Essa ali é a parte verde do centro de Itaguatinga. Está meio pobre, hein? O pessoal ali trabalhando. Ali algumas palmeiras. O pessoal ali trabalhando. Olha, viu? De meio para duas faixas. Ali à noite eu acho que vai estar uma garrafa muito terrível. Parada de pico. Acho não, tenho certeza. Escovi ali. Escovi ali. Escovi ali. Aqui no card também. Aparece o vídeo. Vídeo curto porque estava com preço, tá? Aí quem quer acessar o pistão e ali pelo centro, ou entra aqui, ou entra por ali, dê na volta, segue ali, e lá na frente vai ter um posto de gasolina e você vai entrar por ele, vai acessar o pistão, olha aquele posto de gasolina, vai ter entrada lá, você vai acessar, e através de lá vai conseguir acessar o pistão sul, olha o verdinho ali, o 99.1. Como que eu sei que é ele, é porque eu acho que Piracicabana é um clínico que passa por aqui assim, eu acho. Essa parte ali de cima não tá feio, eu espero que eles façam algo, ali tá gotilhão merece uma, algo melhor, muito melhor né. Então é isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo com essa bela imagem aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, eu e oi, ou a obra aqui na casa, eu tô cansado de fazer vídeo do turno, mas vamos lá né, bora, bora, acaba. E aí nossa querida Vicente Pires, um abraço pra todos os dias, Vicente Pires. E aí E aí Pagão 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 Amém.